Tá, 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 é o barulho que ela faz quando começa a quicar Eu te falei que ela é louca, descarada, aba sua brisa com o poder dessa ligada Chamas amiga, enche a cara, quando tá doidona é sequência de quicada Tá, 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 é o barulho que ela faz quando começa a quicar É o barulho que ela faz quando eu começo a quicar É o barulho que ela faz quando eu começo a quicar